Primeiramente, boa noite a todos. Agradecer novamente o convite à Mariana e ao pessoal do BIM Experts para poder compartilhar um pouco da minha experiência com relação a trabalhos com BIM, orçamentação, e tentar representar os arquitetos, falar um pouco sobre BIM e como deve ser feita essa parte de modelagem, seja qual for a plataforma, algumas premissas, enfim, alguma experiência que eu tenho passado e poder transmitir um pouco desse conhecimento para a galera. Certo? Então, pessoal, agora eu vou começar a apresentação. Mariana, tem mais alguma adenda a fazer ou posso já partir aqui? Não, pode ficar à vontade. Agora o pessoal é todo seu. Beleza, então. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite. Então, primeiramente, aqui o tema que eu vou falar, que é sobre como utilizar informações no BIM na parte do Revit e Arquicad. E falar alguns critérios, na verdade, premissas, antes de começar qualquer projeto, porque o nosso foco aqui do que eu vou passar envolve lá na cadeia inicial, que tem a ver lá com a parte de projetos, que é o BIM 3D, onde atuam os projetistas aí na área de arquitetura e engenharia, e passar para o pessoal aí, enfim, alguma experiência em relação a isso. Bom, hoje eu tenho um centro de treinamento, que é, chamar o JCF, que é com o Júlio César Farias, consultoria de treinamentos. Vou falar um pouquinho só da, quem não me conhece, sou arquiteto urbanista, me formei pela FMEU aqui em São Paulo, tá? Tenho especialização pelo Imbé, que é a primeira turma aqui de São Paulo, de BIM. Já tive algum conhecimento com obras aí, fazendo treinamentos com mestre de obras lá no Instituto da Construção. Atualmente faço dois MBAs aí, né? Um na gestão de projetos de arquitetura, e outro na parte de engenharia civil aí, para atender um pouco mais a cabeça dos engenheiros aí, em relação à construção. E aí eu sempre escuto de todo mundo, nossa, mas por que você é do BIM e faz esses treinamentos específicos, ou se especializa, porque BIM é construção, né? Então, primeiramente, eu tenho que entender todas as interfaces para justamente, não só como consultor, mas também como especialista técnico, poder dar uma opinião um pouco mais formada, uma opinião mais formada em relação ao por que utilizar tal método e tal forma. Acho que um dos principais diferenciais é que eu já nasci um pouco dessa área do BIM, né? Desde a época da minha formação, e já tive experiência passando aqui em São Paulo para algumas escolas de softwares, principalmente em BIM. Então, já vi um pouco desse berço. E isso foi um encanto que eu tive pelo BIM, vi que não existia outra metodologia, outro processo de trabalho. Então, hoje eu me vejo, eu não trabalho com AutoCAD desde 2012. Então, assim, não vejo outra forma de trabalho a não ser o BIM. Hoje, então, já participei do subgrupo de componentes BIM, que era, na época, liderado aqui pela Grabsoft, aqui em São Paulo, pelo Miguel, na época. E tive algumas experiências em algumas implantações, em alguns escritórios, como a Mariana já comentou na Fernandes Arquitetos, algumas construtoras. Depois, para quem tiver um pouco mais de interesse, eu passo o meu contato aí no final, e a gente pode trocar umas figurinhas aí em relação a isso, tá? Bom, fazendo uma introdução agora, só para vocês entenderem o que eu acredito que tem que ser o BIM. O uso do BIM em escritório de arquitetura e engenharia, ele tem como objetivo demonstrar a possibilidade de integração entre as disciplinas como um todo, onde não se trata apenas de um conceito, mas também de uma aplicação, com o uso da ferramenta escolhida por determinado projetista, e a gestão que serão de grande importância para todo o ciclo de vida desta edificação. Então, eu acredito que tem que ser desde a sua concepção, que eu vou comentar bastante disso, até a construção, utilizando o máximo possível as informações, propiciando o controle e a qualidade durante todo o ciclo de vida do processo. Então, assim, como todos são BIM experts que estão assistindo aqui agora, eu vou falar bem rapidamente o que é o BIM 3D, 4D e 5D, que é onde a área que eu estou mais envolvida é o 3D. Então, o BIM 3D é onde eu acredito que nasce o projeto, né? É a parte onde estão envolvidos os projetistas. E quando a gente está falando em BIM, a gente está falando de um formato digital, né? Da realidade, só que em meio digital. Então, aqui é uma simulação de como se eu fosse um projetista, onde eu tenho todas as informações na palma da mão, certo? O 4D, eu acredito que seja a parte onde vai ter planejamento, e 5D, a parte de orçamento, que envolve custos. Então, é uma cadeia produtiva onde um alimenta o outro. Então, eu preciso ter o BIM 3D, assim eu consigo ter o BIM 4D e o BIM 5D. O nosso foco vai ser, no caso aqui, o BIM 5D, que é a parte de orçamento, tá? Então, o que eu entendo com a minha experiência, o que tem acontecido com o BIM? Primeiramente, antes de começar a fazer qualquer tipo de BIM, do BIM 3D, a gente tem que saber quais são os critérios, na minha opinião, de contratação dos serviços. E isso envolve uma série de perguntas, né? O que está envolvido para o que o arquiteto e o engenheiro que vão fazer aquele projeto entregue para o cliente, seja uma construtora ou uma incorporadora, que ela, ó, tá bom, você quer me contratar em BIM, mas o que eu tenho que te entregar em BIM? Então, com base nisso, eu acredito que seja uma série de perguntas que devem ser levantadas. Então, quais são essas perguntas para quem vai contratar, e se seja isso? O contratante, ele tem que passar, ou quem está sendo contratado, deverá fazer, porque senão ele também vai entregar um BIM que ele não sabe até que ponto vai ser utilizado, seja qual for a ferramenta. Então, como que o mercado vai utilizar esse BIM? Até que ponto o meu cliente vai utilizar o BIM? Ele é para B2B? Quem vai utilizar é só a construtora? Quem vai utilizar é só a área de projetos? É só a área de planejamento? Ou isso vai chegar até o cliente final, né? Como que eu posso vender o BIM? Como é classificada essa informação do BIM? Qual software eu deve utilizar? Qual que é o escopo do projeto? Qual que é o prazo desse projeto? Quais são os formatos de entrega desse projeto? Nível de detalhe geométrico? Nível de informação? Como integrar, nesse caso aqui, as plataformas convencionais de medição? Então, só essas perguntas que você deve fazer para que você possa definir uma aprumada, um rumo, nesse caso, um destino, e aí, de fato, você começa a desenvolver um manual no qual nós chamamos de BIM Mandate, que são critérios para medição de serviços em BIM, aonde eu defino para os projetistas do BIM 3D como ele deve modelar o quê, certo? Porque senão essa informação não vai ser utilizada. Então, dessa forma, nós conseguiremos definir o nosso destino, e com isso é possível traçar uma rota, né? Com essas rotas definidas, nós conseguimos definir esse documento, cujo nome nós definimos na área de BIM como BIM Mandate, tá? Então, igual Waze, você vai definir um destino, um início e um fim, ele vai traçar uma rota, ele vai antecipar todas as ocorrências durante aquele percurso, e aí você sabe como você vai chegar naquele seu destino, ou vai traçar e vai definir as melhores opções de destinos, né? E de percursos. Outra opção aqui, para nós que somos da área da computação, seria igual no videogame, né? Para eu poder chegar lá e salvar a princesa, eu tenho que passar por diversos níveis, né? Então, eu tenho que passar nível 1, nível 2, são fases, e essas fases, eu entendo que são as fases de projeto, e são as fases que têm que estar definidas no BIM Mandate, que são os congelamentos dessas entregas, tá? Então, assim, até certo ponto, o que eu vou entregar em cada etapa? O BIM não pode ser entregue só no início e no fim, ó. Fiz um projeto, tá aqui o BIM e tá pronto. Não. Eu entendo que você tem que passar por essas fases, conforme cada fase você vai passar, você entrega a quantidade de informação que você já consegue ir produzindo, alinhado com o cliente, e sim, aí ele já consegue extrair dados quantitativos, ele consegue estimar o tempo antes de começar a obra, por exemplo, ele também consegue, é como se fosse o LOD, para quem está envolvido com o BIM, que é o nível de detalhe, mas você tem um LOD como se fosse de orçamentos, que você vai entregando conforme aquela informação que você tem naquele momento, e com o aval do cliente. Então, pensando nisso, quais são os principais softwares? Então, uma vez que eu já defini aquele BIM mandate, que é como eu quero os critérios de informação, então, seja o Arquicard, ou o Revit, ou qual for a plataforma, no caso da arquitetura, que vai ser modelado, eu vou definir, ah, tá, como que eu faço uma parede, como que eu faço um piso, o que que eu uso daquele piso acabado, o que que eu uso daquele forro, o que que eu uso dessas informações. Sabendo disso, eu vou definir, então, essa minha rota que eu falei para vocês, eu entrego esse documento, então, a construtora deverá, ou a contratante deverá entregar o manual para o projetista, falando, ó, nós precisamos dessas seguintes informações, certo? Com base nisso, eu vou ter que adaptar isso ao software que eu tenho do mercado, para eu poder dar esse output para o meu cliente, tá? Então, seja qual for a plataforma. Hoje em dia tem gente que faz projetos com SketchUp, com Revit, Arquicard, tem diversos softwares. Aí entra um pouco na parte de programação do software, mas você tem que saber também se o seu software entrega isso que estão solicitando. Então, quais são esses principais softwares que nós temos de arquitetura aí? Tem o Revit, o Arquicard, o SketchUp, o Bentley e o Vectorworks, né? São os principais softwares atuais. Aí tem a parte de engenharia ar-condicionado elétrica e hidráulico, que já está... A parte do Tecla, a Structure que eu posso estar usando, Autodesk Revit, Robô, e eu tenho a parte de planejamento e orçamento de obras, onde eu posso usar, que já foram passadas em algumas apresentações, o Navisworks e o Vico, nesse caso, e para checagem, compatibilização, o Trimbo Conet, que é um software gratuito, e também trabalhar na nuvem, e o Solibri Model Checker, por exemplo. Então, feito isso, eu vou ter que definir quais são os critérios de medições, quais são os critérios que eu vou entregar. Então, uma vez o Beam Mandate elaborado, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de alguns elementos construtivos, e nesses elementos construtivos, o que eu consigo obter de dados. Mas a chave aí para o sucesso, na minha opinião, é você saber como que você vai comprar isso também. Então, assim, o arquiteto, às vezes, ele não tem essa direção, esse direcionamento, então, ele tem que ter esse input antes de começar o projeto. Então, ah, eu modelo soleira de que forma? Eu modelo piso acabado de que forma? Eu modelo bancada de que forma? Eu modelo gabinete de que forma? Se ele não souber, ele tem que pedir esse Beam Mandate para o cliente, se o cliente não tiver, ele vai perguntar para quem, né? Para o mercado. Então, ele vai ter que entrar em contato com fornecedores, achar uma informação em comum e passar isso para o cliente. Senão, como que o cliente vai usar o Beam 3D para ele poder orçar, por exemplo? Certo? Então, vou pular aqui. Então, pensando nisso, nós temos que também associar, já sabendo esse Beam Mandate, o Beam Mandate ele tem que classificar em cada entrega, vamos dizer assim, em cada nível de detalhe. Por exemplo, aqui a simulação de LOD, tem o LOD 100, LOD 200, LOD 300, que é o Level of Development, que é o nível de detalhe que eu chego do meu projeto, tá? Então, eu tenho lá no LOD 100 estudos de massa, depois eu tenho um estudo mais aprofundado com alvinarias e fechamentos, embasamentos, pilares, estrutura, certo? Ainda não está compatibilizado, mas eu já sei genericamente o que eu quero. Já no 300, eu já tenho todos os acabamentos, enfim, modelados. O que tem que ter aqui para o Beam ter sucesso? no LOD 100, eu já consigo parcialmente entregar para o meu cliente, por exemplo, áreas, pé-direitos, eu consigo dar volume, eu consigo dar acessos, eu consigo dar toda essa informação necessária para que ele possa ter uma estimativa, que nós utilizamos bastante isso na arquitetura, no estudo de viabilidade. Já na questão do LOD 200, já tem que, após a aprovação, então tem que ter uma aprovação em cada trecho aqui com o cliente, passou do LOD 100 lá no contrato, eu entrego o meu modelo no LOD 100, tem uma aprovação, tendo essa aprovação o meu modelo ele vai ganhando mais corpo, então no LOD 200 eu já tenho que saber qual é a alvenaria, qual que é o vão que vai ter ali na porta, que vai passar um cadeirante, por exemplo, eu ainda não sei os acabamentos, mas eu começo a incluir nessa primeira fase os elementos construtivos, pilar, viga, e lá nesse Beam mandate tem que estar bem definido também os critérios de construção. E até o que eu falo para os meus alunos que é o seguinte, quando vocês forem modelar, pensa sempre num caso real, então você está fazendo um projeto, como que é feito esse pilar, você faz o pilar do terra, do subsolo até lá a cobertura? Não, você não faz até a cobertura, você faz por andar. Ah, mas de repente num LOD 100 ou num LOD 200 que é estudo, eu poderia colocar ele nascendo lá no subsolo e fazer até lá em cima, a nível estudo, nível de maquete, não tem problema, só que a partir do momento que isso é aprovado com o cliente e o projeto começa a ganhar corpo, aí eu tenho que segmentar esse pilar por pavimento, a viga por pavimento, a parede por pavimento, você tem que imaginar como esse elemento vai ser construído, porque senão também nem o Beam 4D vai poder utilizar isso. Aí o que acontece? Você passa esse seu modelo que não foi alinhado com construtora e nem cliente, e aí a construtora não consegue nem utilizar o seu modelo. Aí ela tem que reconstruir esse modelo, refazer os acabamentos, refazer o piso, e aí na verdade você não está usando o potencial do Beam, mas na verdade tudo isso é um critério de acordo, então tem que ter um, esses critérios de medições tem que ser bem definidos junto lá na, desde a época lá do projeto, se o cliente não sabe, que às vezes muitos clientes falam, eu quero comprar em Beam, você transforma isso aqui em Beam, eles não têm a noção do processo em si, como é que funciona, mas vocês, nós como projetistas Beam, nós temos que disseminar o conhecimento nesta área, e se você não tiver, tem muitos guias públicos aí, o próprio Asbeia, para quem é arquiteto também tem, tem na parte também do manual de Santa Catarina, tem para quem quiser depois algumas indicações de manuais públicos, eu posso passar no final o meu e-mail, posso indicar, sou super a favor de compartilhar esse tipo de informação. Então aqui no Laude 300, uma vez já aprovado com o cliente o layout, ah, eu sei que vai ser o banheiro ali, eu sei que vai ter determinados usos aqui e ali, aí sim eu troco aquela minha porta, que eu não sabia se era uma porta que ia ter acabamento com qual tipo de cor, qual tipo de ferragem, qual tipo de maçaneta, aí sim o meu projeto vai ganhando um pouco mais de corpo, mais de detalhamento, mas eu tenho que ter a aprovação do cliente conforme cada Laude, porque senão eu tenho um retrabalho muito grande, eu falo isso para todos os clientes. Então assim, pense o seguinte, imagina que você está com um projeto no Laude 300, e aí o cliente fala, vamos mudar o layout, eu não gostei de tal ambiente, de tal composição, a forma que vocês fizeram. Qual que é o problema? Se eu tiver que deslocar, é como se o prédio já estivesse construído, eu penso assim, quando eu estou fazendo no BIM, eu já, ah, modelei os ambientes, eu entendo como consolidado, por isso que tem que ter etapas de aprovação do cliente, e eu vou entregando quantitativos ao longo dessa vida para o cliente. Então, ah, entreguei lá no Laude 100, Laude 200, a partir do momento que ele aprovou, claro que a maioria, não, vamos adequar ali o core ou o projeto para o cliente, porque tem uma necessidade econômica, ou uma necessidade de ir até como produto e negócio. Mas tem que ter um congelamento de alguns pontos, porque senão tem um retrabalho muito grande. Então, vou pular aqui outro exemplo, então eu tenho o Laude da edificação, o nível de detalhe que muitos já sabem da edificação, e eu tenho os níveis de detalhes por elemento. Então, lá naquele Beam Mandate, o que tem que estar classificado lá? O que o cliente espera que eu entrego como nível de detalhe do projeto como um todo, da edificação, e depois destrinchar por elemento. Então, por exemplo, eu não vou entregar às vezes, eu não sei se no Laude 100, por exemplo, numa questão de viga, se eu vou usar metálica ou concreto no começo, certo? Então, eu sei que vai ter um volume que vai ocupar um determinado espaço. Já na aprovação para o Laude 200 daquela viga, o projetista de estrutura já tem que definir, vai ser de concreto ou vai ser metálico. E a partir disso, aquela viga vai ganhando mais corpo como nessas imagens aqui do Laude 200, 300, 350, 400. O que acontece? Hoje, isso tem variado muito no mercado. Você tem cada cliente trabalhando com um determinado Laude. Então, cada cliente tem uma determinada entrega. Tem uns que já vão de 200 lá para o 300 e já está resolvido. Agora, no caso da arquitetura, que eu peguei aqui, uma imagem até famosa, se vocês terem o próprio Google, vocês vão localizar, que é o Laude de uma cadeira, eu não acredito que precisa ter todos esses Laudes, por exemplo, 100, 200, 300, 400, 500 de uma cadeira. Com dois Laudes com 100 e geométrico e um Laude, de repente, 500, você já resolve todo o projeto. Certo? Então, o que interessa no começo? Os dados geométricos, quando tem de largura, comprimento e altura daquela cadeira. É isso que me interessa. O acabamento que ela vai ter, isso ele pode ir ganhando informação a cada Lodge de edificação entregue. Então, se eu vou entregar para falar um pouco mais a linguagem de quem ainda não está tão na interface do BIM, a gente está falando das etapas de projeto. Então, se eu tenho lá estudo de viabilidade, anteprojeto, projeto básico, projeto legal, pré-executivo, executivo e S-Built, eu tenho que congelar em cada fase o que eu entrego como modelo, porque o meu produto comercial deixa de ser documento e passa a ser elemento, passa a ser modelo. Então, pode acontecer, às vezes você tem uma cadeirinha aqui igual essa no Lodge 100, que no começo ela já está com uma aparência quase final definida, ela tem a geometria XYZ de volumetria dela, só que ela não ganha informação porque o cliente ainda não sabe no anteprojeto ou no estudo qual cadeira que ele vai utilizar de qual fabricante, ele não sabe o modelo, ele não sabe qual é o fabricante, ele ainda está em dúvida, ele está pesquisando no mercado, mas eu já posso liberar para compras ou para orçamentação quantas cadeiras tem no projeto, entendeu? Então, tem que partir isso lá do Beam Mandate falando o que vai ser entregue pelos arquitetos e engenheiros a cada fase. Uma vez definido isso, fica mais fácil até o orçamento ele vai ganhando o corpo, igual a própria edificação. Tem que ter um alinhamento, no final eu vou mostrar para vocês um fluxograma, e aí nesse fluxograma vai estar lá correspondente cada entrega o que pode ser aprovado, isso é mais empírico, é uma experiência que eu tenho e eu acho que é legal para vocês terem uma noção global, porque isso é de empresa para empresa, então tem empresas que trabalham de determinada forma, você desenvolve um Mandate para aquela empresa e aquela empresa tem uma maneira de precificar o trabalho e também como poder construir aquilo que foi precificado. Então, uma ideia aqui de evolução de projeto, aqui eu peguei um exemplo na época que eu trabalhava na Créditos a Fernandes Arquitetos naquela época, quando eu trabalhava como Beam Manager lá, então aqui é um exemplo de um hospital, que é um hospital que está em Caraguatatuba, nós fizemos um estudo lá, para quem não sabe, um LOD 100, um estudo preliminar ou um estudo de viabilidade, na época esse estudo preliminar tinha quase 230 elementos, mas ele já tinha essa formação, essa caixa, essa capa, a gente já conseguia ter uma noção tridimensional e setorizada daquele hospital, certo? Depois disso, quando evoluiu no projeto básico e o projeto legal, nos casos aí para um LOD 200, o que aconteceu? O nível de informação, que a gente chama de LOD, e o nível de detalhe, que é o geométrico, que é o LOD, eles evoluíram muito. Então, se a gente pegar lá do estudo preliminar, vocês vão perceber que a massa, ela parece muito com o resultado que está já no projeto básico, só que ele ganha mais refinamento, ele ganha mais detalhe nesse quesito. Ou seja, aqui tem minha maior parte de esforços, está aqui, se você pegar o orçamento no LOD 100, que é um orçamento bem global, das informações, você ainda não sabe quantas louças, a não ser que você montou um programa de necessidades bem aprofundado com uma experiência já em outros projetos, mas se você ainda não tem essa noção, você pegou lá no LOD 100, e quais são as áreas dos eventos? Tá, mas eu não sei quantas cubas, quantas louças, eu não sei quantas bancadas que eu vou ter, ainda você não tem essas premissas porque você não montou o que nós chamamos de layout. Uma vez definido esse layout, aí sim no projeto básico, durante o projeto para o projeto básico, eu consigo definir os acabamentos, começa a dar um corpo para aquele edifício. Então, aqui, até o que eu falo para todos os arquitetos, geralmente, no BIM, essas fases deveriam ser revistas, a norma deveria ser revista na parte dos entregáveis do BIM, então por isso que a gente sofre bastante no projeto básico, porque do estudo preliminar para o projeto básico, aqui, nesse exemplo, teve um avanço de 60% em relação ao resultado final, então o orçamento aqui ganha muito detalhe, muito detalhe, eu tenho elementos que eu não tinha antes, brise, eu tenho fechamento, até algumas fachadas você consegue ter antes, mas outras eu não vou conseguir, e isso tudo tem que ser definido lá atrás com a construtora para ver como ela orça isso, então, por exemplo, se eu for fazer um fechamento aí, um exemplo da Hunter Douglas, o MiniWave, qualquer coisa desse tipo, como é que eu compro esse elemento? É por metro quadrado? É por largura e altura? É por unidade? Então você tem que saber isso bem definido antes para que lá no Revit ou no ArchiCard, por exemplo, eu defina qual ferramenta, qual metodologia eu vou adotar, e qual categoria eu vou utilizar isso, porque senão não adianta para o cliente essa informação lá na frente, aí eles são obrigados a remodelar, tá? Está aqui um outro exemplo lá no LOD 300, já que seria o nível de projeto executivo, então, se compararmos do projeto básico, ilegal, que tinha lá 57 mil elementos, detalhe, eu estou falando aqui para vocês somente de arquitetura e estrutura, tá? Eu não estou falando de MEP, que também tem uma complexidade muito elevada, que é a parte de hidráulica e elétrica e ar-condicionada, tá? Mas dá para observar muito bem que na fase do 200 para 300, eu tive um avanço de 57 mil elementos para 87 mil, então, só de bater o olho nessas imagens, eu sei que o projeto legal teve um esforço muito grande, mas o orçamento, ele está muito próximo do real, já o executivo, ele já está próximo para a execução, então, ele está bem detalhado. E aqui um exemplo final, que é a obra já na evolução, então, é bem legal vocês verem como que, desde lá do estúdio do BIM, lá no LOD 100, no 200, no 300, até a obra que está sendo ainda construída, como o BIM, ele pode antecipar isso, e quem sabe, a gente consegue captar alguns números de quanto que teve de economia, né? Então, vou pular aqui para o próximo passo. Então, quais são os critérios de parametria, né, que você vai ter que ter em qual software? Eu estou aqui um exemplo de algumas imagens até do curso que a gente dá de Revit, de ArchiCard, SketchUp, que é o resultado eu posso ter o mesmo em qualquer plataforma, seja qual for, como arquiteto, eu posso escolher qualquer plataforma, gente, eu falo isso para qualquer um. O pessoal tem uma opinião muito formada em relação a qual software eu uso, eu falo que sempre está associado às necessidades que ele quer, o tempo que ele quer, o custo que ele tem de máquina, o custo de funcionário, tudo isso tem uma série de itens aí englobados para definir qual software que eu vou utilizar, mas é uma decisão super importante, só que hoje o legal é que o SketchUp e até o ArchiCard, o Revit, o Vector, qualquer um deles você consegue ter o mesmo resultado no final, certo? Então, aqui é um exemplo e na hora de definir esses critérios de parametria, então eu tenho que entender muito bem na hora de compor essas famílias, então isso aqui é uma atividade que a gente passa geralmente no nosso curso, é só um exemplo, mas o painel, eu até forço os meus alunos geralmente nessa parte a falar assim, pessoal, façam croquis, principalmente o arquiteto que gosta de desenhar, façam croquis para fortalecer vocês entenderem o que é variável, o que sai numa planilha, então se eu vou fazer um painel de fachada, eu tenho que falar a altura desse painel, eu tenho que falar a largura dele, como está aí nesse exemplo, eu tenho que falar a espessura da moldura, certo? Então eu tenho que ter esses dados, ah, mas o cliente não sabe se ele quer isso, mas nós sabemos que nós precisamos editar isso, e nós sabemos que precisamos comprar dessa forma também, ah, qual acabamento vai ter? Cria parâmetro então para o acabamento, para ele que seja variável, tudo que é variável, o cliente é variável, então tudo que é variável você tem que parametrizar, certo? Então o caso do mobiliário também, o máximo possível, o que eu vou parametrizar nesse mobiliário que é orgânico? Por exemplo, a altura e a espessura é o que eu consigo, o desenho orgânico dele não, certo? Então nesse caso, se fosse uma marcenaria, eu vou ter que passar isso para um fornecedor, ele vai ter que olhar o meu desenho, de fato ele vai ter que criar um critério de medição baseado talvez em tempo, quanto tempo ele vai demorar para executar esse tipo de serviço, é o que a gente chama de orçamento especial, então esse orçamento especial é baseado num desenho, ele precisa de um desenho detalhado, ele faz esse desenho detalhado, que é uma espécie de um shop drawing, onde você consegue definir quanto que você vai cobrar e qual é o nível de detalhe que você vai entregar isso para a obra. Agora eu vou mostrar um exemplo de um critério de medição no Revit. Então isso aqui é até um exercício que eu faço com os meus alunos no avançado, por exemplo, que é a parte de como fazer uma bancada paramétrica com cuba e torneira, por exemplo, frontão, saia, esse tipo de coisa que a gente precisa reportar na arquitetura. Então, primeiramente, algumas perguntas que você tem que fazer é, baseado isso aqui num Beam Mandate universal, como que eu poderia classificar? Por exemplo, no Revit, já chama família, diferente no SketchUp que é componente, é diferente no Arquicard que chama objeto GDL. Então, aqui, qual é a classificação que eu vou ter que passar isso para o cliente? Aí o cliente fala, é um componente de gabinete ou uma casework para quem mexe com N em inglês. Tá, qual é a classificação omniclass disso? Aí você tem que pegar esse código. Qual que é o nome que nós vamos definir como padrão? Isso também tem que estar no Beam Mandate, senão cada um escreve de uma forma, eu pego isso bastante no pé. Ah, é maiúsculo, é tudo caixa alta, é a primeira letra maiúscula, é o resto minúsculo, tem espaço, tem acento, tem que prever tudo, gente, nesse caso, tem que ter um alinhamento muito grande. E as dimensões? Então, por exemplo, nesse caso, no Rapt, eu consigo reportar o comprimento, aí eu pergunto se ele quer em metros, em centímetros, em milímetros, qual é a profundidade disso, que eu também pergunto, em metros, centímetros ou milímetros, e qual é a altura de instalação. Mas a altura de instalação, na hora de precificar, não tem diferença, mas para quem vai executar, sim. Então, assim, até a parte de comprimento e profundidade e o material é importante para precificar, mas eu estou querendo dizer que vamos pensar sempre o BIM como um todo, tanto para quem projeta, quanto para quem orça. Então, quais são as informações, eu sempre penso no geral, quais são as informações necessárias para que ele possa instalar, projetar e comprar. Acessórios, pode ser através de texto, eu não preciso modelar todos os acessórios, as buchas, as mãos fornecesas que vão ter aqui dentro, mas eu posso colocar isso através de um texto, qual é o fabricante, qual é o modelo, o valor. Às vezes o arquiteto não coloca o valor, mas eu preciso de um campo onde ele consiga colocar o valor, porque senão como que o meu cliente vai conseguir colocar o valor dele lá. Classificação em FC, qual é a definição da classificação e o nível de detalhe aqui no exemplo entregue é o LOD 300, por exemplo. Porém, no caso de equipamentos, de elementos, como cuba, torneira, também tem que tomar muito cuidado quando você vai criar essas parametrias, porque você tem que reportar cada um em uma tabela. Agora, num outro caso, no ArchiCAD, que também é uma bancada, só que lá a classificação é objeto de DL. Nomenclatura hidrossanitária, classificação miniclés a mesma, que é a do Revit, porque assim, se eu for mandar isso para um IFC, que é um formato aberto para comunicação entre softwares BIM, eles têm que falar a mesma língua, então não adianta um estar falando em inglês, o outro francês, tem que estar falando a mesma língua. Então, a classificação miniclass, ele vai entrar nesse sentido. O nome, bancada retangular, e novamente, igual ao Revit, eu tenho que reportar o comprimento, a profundidade e a altura de instalação também. Tá? Acessórios texto, modelo e fabricante também pode ser um texto, o valor também vai lá para o cliente, por exemplo, a classificação em IFC aqui, nesse caso, é IFC Flow Terminal. Então, é um outro exemplo, igual ao passado anteriormente do Revit, eu vou comparar novamente, tá? O que muda é a maneira de como você vai ter que modelar isso. Só que, quando eu falo comprimento, profundidade e altura, tanto no IFC quanto nesses softwares, eles têm que falar a mesma língua. Então, ah, comprimento em um, o outro não pode chamar, por exemplo, de largura ou profundidade, né? Tem uns que eu já vi colocar no lugar de comprimento e largura, por exemplo. Não, tem que ter um padrão, tá? Então, isso tem que estar, por isso que eu reforço e falo toda hora, por isso que isso tem que estar definido no Beam Mandate, porque ele é o manual de como se deve construir em Beam. Agora, e os demais elementos construtivos, né? Porque eu acabei de dar alguns exemplos. Aqui, para a arquitetura, eu passo mais o cenário dos arquitetos, que é onde eu estou mais presente, mas quais são esses elementos construtivos? A segunda pergunta que eu tenho que fazer, quais ferramentas, né? Qual ferramenta eu devo utilizar para modelar? Se for no Revit, por exemplo, eu vou fazer uma soleira, que ferramenta eu devo utilizar? Tem que ter um alinhamento com o cliente, tá? Então, o que o cliente precisa numa soleira? Eu pergunto. Essa pergunta sempre, às vezes, ela é polêmica. Ah, eu preciso falar o comprimento? Eu preciso falar a largura, a espessura, o material? Então, que ferramenta que eu consigo reportar estes dados, tá? E quais são os critérios, por exemplo, de desconto? Às vezes, tá envolvido mais com a parte de serviços, né? Eu consigo extrair isso do Revit ou do Arquicad? Eu consigo identificar uma perda no material ou uma previsão? Então, você tem que fazer uma série de perguntas para você conseguir determinar qual ferramenta eu utilizar. Então, muitas vezes, as pessoas me perguntam, Júlio, para fazer uma sanca, que ferramenta eu uso? Para fazer a soleira, que ferramenta eu uso? Para fazer filete, que ferramenta eu uso? São ferramentas que são bem polêmicas, né? Elementos que são bem polêmicos. No caso de uma porta, não. Uma porta é uma porta, uma janela é uma janela, e não tem muita dúvida, né? Mas nesses fechamentos, tem. Então, por exemplo, soleira que eu comentei, porta, janela, parede, cortina, pilares, vigas, lajes, piso acabado, marcenaria, forro, luminária, tomadas, equipamentos elétricos, escala, parede. Então, tem um monte de tipos de elementos, né? sinalização, drywall, hidráulica, e agora, né? Então, eu sempre falo isso para os meus alunos, num tom bem legal, porque assim, o que eu entrego, né? Então, você sabendo todas essas perguntas, você concorda comigo que, como projetista, você passa a ter muito mais responsabilidade, porque você entregava um documento 2D, uma planta, um corte, uma elevação, um PDF, né? E não tinha informação nessa, tinha informação, mas era bidimensional. Então, nesse momento, quando você já sabe que você tem que entregar tudo isso, passa a ter muito mais responsabilidade. Então, eu gosto até de usar uma frase de um grande filósofo aí, que é o Tio Ben, do Peter Parker, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, vocês têm que entender aquilo que vocês vão entregar, né? E qual é a sua responsabilidade para entregar aquilo que vocês vão modelar. Então, se você quer realmente fazer um BIM bem feito, você tem que saber o que o cliente precisa. Não adianta fazer só porque o mercado está utilizando ou porque você quer ganhar tempo. Agora, se quiser usar o BIM em uma maturidade bem maior, você, de fato, tem que entender o que o cliente precisa, tá? Então, falando um pouquinho mais disso, eu vou entrar agora num outro campo, mas que tem a ver com essa parte de, ah, vamos lá. Júlio, eu sei qual ferramenta eu tenho que usar para modelar, eu sei, eu já tenho todos os elementos aqui classificados o que eu entrego para o cliente, mas tem coisas que o meu software BIM, ele tem uma limitação de entrega, né? Eu não consigo parametrizar algumas coisas, eu não consigo entregar, por exemplo, critério de desconto de vãos ou alguns critérios de faixa de gesso, etc. Então, partindo nisso, os softwares BIM já sabiam disso, eles desenvolveram os softwares parceiros, né? Que são os add-ins, que tem tanto para a parte do Revit quanto para a parte do ArchiCard, tá? Então, pensando nisso, o que nós temos aqui? Nós temos para o Revit o Dynamo, né? Ou o Dynamo para alguns, e para o ArchiCard nós temos o Grasshopper, que você tem que utilizar junto com o Rhinoceros, né? Então, a partir desse, tanto faz, por isso que eu falo para todo mundo que eu vim um pouco dessa linha OpenBIM, então, de fato, se eu uso Revit ou ArchiCard, eu vou falar para vocês, a linguagem é muito próxima e quando você vai aprender tanto o Grasshopper quanto o Dynamo, você vai perceber que a linguagem é muito próxima, tá? Elas são bem parecidas porque eles falam construção, então fica muito mais fácil de você associar, certo? Então, a partir desse momento, o arquiteto ou o engenheiro, na hora de projetar, ele começa a ter que parametrizar todas as informações no modelo e nem tudo ele consegue através de famílias ou objetos GDL, então ele vai ter que usar às vezes parametrias, nesse caso, utilizando esses softwares que nós chamamos de Edins. Então, um exemplo bem rápido aqui para quem não conhece, o que eu falar aqui do Grasshopper vale o mesmo para o Dynamo, tá? É só para, a informação vai servir para ambos, então o Grasshopper, nesse caso, e o Dynamo são softwares de linguagem de programação visual, tá? Então, por exemplo, eu sou arquiteto, tá? Eu não sou programador, tá? Então, como é que funciona? Eles desenvolveram um software através de conexões de tomadas e etc, que ele é mais intuitivo, ele é totalmente focado na área visual, né? Então, eu creio que, por isso que está fazendo bastante sucesso, ele não é textual, então eu não preciso de um cara de TI, eu não preciso de um especialista para poder programar, tá? Porém, você tem que ter uma noção básica de matemática, trigonometria, você tem que entender, a gente tem que rever alguns conceitos que foram nos ensinados lá no ensino médio, no fundamental, que é importante, eu percebi isso, que durante o Grasshopper e até o Dynamo eu tive que voltar a estudar muitas coisas associadas a isso, para que, e entender de BIM, porque assim, um é um software, né, que é programação, e o BIM é o software de construção, que é no caso Reft e ArchiCAD. Então, como que eu utilizo um software de programação e como que eu faço esse software de programação, reportar as informações que eu preciso que não existem no Reft e no ArchiCAD para que eu consiga precificar. Então, é aí que está a sacada, né, a sacada é você aprender a utilizar tanto o Dynamo quanto o Grasshopper, dependendo de qual software você escolheu, para poder extrair dados que você não consegue porque tem uma limitação de software, então você vai ter que utilizar esse add-in. Então, por exemplo, às vezes você quer extrair dados que não é geométrico, né, você quer de repente estimar o custo de um, de um, por exemplo, de um rodapé, lá no LOD100 do projeto, mas você não modelou o rodapé, você ainda não tem os vãos de portas, por exemplo, para poder subtrair. Então, através de programação com o Grasshopper ou com o Dynamo, você pode prever, tá, com base nos outros, nos outros ensinamentos que você já teve de projetos e ter um número muito próximo ao final em relação a isso, tá, então esse que é o interessante de utilizar esse software's beam. Então, ele é utilizado tanto na parte geométrica, que é o exemplo que eu vou passar para vocês, como na parte não geométrica que é de informação, que é só um exemplo para vocês. Então, vou pular aqui. Então, vamos lá, como é que funciona para quem não conhece esse software de programação? Tanto faz ser Revit ou ArchiCAD. Nesse caso aqui, um exemplo dessa imagem, você vai ter lá uma parte de modelagem de curvas lá no software como o Rino, por exemplo, se for no caso do ArchiCAD, tá, e aí com base nisso você tem as curvas lá no software aqui do lado esquerdo, vocês vão ver que é uma programação, tá, então eu começo a colocar que eu quero uma curva que se conecta a um outro ponto, que divide esse ponto, então ele vai pegar uma informação CAD, uma informação geométrica e vai começar a colocar elementos construtivos, então vocês vão ver que nós chamamos aqui de programação Grasshopper, então nesse caso você pode ver aqui no canto inferior à direita como ele fica lá no ArchiCAD, por exemplo, então os nós, as conexões, esses pontos, eu começo a colocar pilar, viga e etc. E isso tem que estar associado, novamente, lá com a parte do Beam Mandate, então por exemplo, eu tenho que saber que ali eu vou usar uma viga, eu tenho que saber ali que eu vou usar um pilar, porque não é uma modelagem genérica, então eu posso usar o Rhino para programar geometricamente isso e ele colocar elementos construtivos nisso, então aqui é um outro exemplo. Um outro exemplo, por exemplo, seria, ah, eu vou fazer um, nesse caso aqui nós utilizamos na época para fazer uma cobertura de um estágio de futebol, então eu precisava de um arco externo, um arco interno, nesse caso que era o vão, que eu precisava vencer, nós programamos na época lá todas as variáveis possíveis que poderiam vir da engenharia, no caso lá, a engenharia poderia falar que tem certos números de cabos, a caixa tem uma determinada altura, a treliça tem uma determinada espessura, e aí se eu faço essa modelagem de uma maneira que não tenha informação, não use o Beam de fato, depois eu vou ter muita, as alterações vão ser muito dolorosas, porque eu vou perder muito tempo para poder fazer essas alterações, então pensando em que nós fizemos aqui uma alteração de, por exemplo, poder modificar a caixa central, poder modificar a espessura do topo, a espessura do anel externo, o raio interno, o raio externo, superfícies, tudo isso baseado em apenas um croquis, tá, onde eu tinha que saber as variáveis, eu perguntava para o engenharia qual que é a variável que eu tenho, ele ia me passando as variáveis e desenhando, eu transformei isso em programação, então tinha, e aqui no rino, como ele ia entender isso, e aqui do lado da direita, por exemplo, no Arquicard, como isso seria conectado no Arquicard, qual ferramenta ele se tornaria lá no Arquicard para que ele já caísse em uma tabela, senão eu não consigo alimentar isso para o cliente também. Vou pular aqui, então aqui é um exemplo, na época desse estudo, então nós fizemos aqui com o Grasshopper esse fechamento, parte no Arquicard, parte no Grasshopper, né, então eu vou pular aqui, e aí nós definimos a partir dessa programação o que seria a membrana lá no Arquicard, esses cabos seriam vigas lá no Arquicard, os elementos verticais que parecem cabos, mas na verdade tem que ser pilar, porque você tem que falar a altura, e o centro ali, nesse caso, seria uma ferramenta chamada Morph no Arquicard. Claro que tudo isso eu tenho que entender como eu vou reportar, então por exemplo, a membrana, por que eu classifiquei como membrana? Porque eu falo a área disso, e eu falo a inclinação disso, então a ferramenta me permite fazer isso. por que os cabos eu tenho que utilizar a viga? Porque eu preciso falar o comprimento e a espessura também disso, então você tem que saber antes de sair modelando, por isso que eu falo para todo mundo, para poder mexer um pouquinho mais com o Grasshopper e o Dynamo, para utilizar a programação, para otimizar esses processos, você tem que entender também o que você quer entregar, e quais ferramentas eu vou utilizar para fazer esses entregáveis. Então aqui é um exemplo geométrico, aqui algumas imagens, para entender como que ficaria essas opções, então uma ideia bem bacana de como eu poderia usar. Aqui é um outro caso que é bem interessante, aquele caso lá foi um caso mais geométrico, que é onde eu pego aqueles dados e esses dados de fato começam a transformar em parametria. Esse caso aqui foi um exemplo do metrô, que eles utilizavam um padrão para fazer cálculo, de vãos, para colocar a caixa de escada de escada rolante, nesse caso. Então, tinha uma série de sequências que eu deveria preencher para eu poder ter as resultantes, eu poder fazer esse desenho lá, seja 2D ou 3D. Então, baseado nisso, nós fizemos na época uma parametrização, certo? Então, a partir de um croquis, eu tenho todos esses inputs, esses dados, D1, D2, L, R1, isso é programação. Eu olho para isso, eu já tenho uma noção de que isso é um parâmetro, cada um desses são um parâmetro. Eu poderia fazer isso através de uma família lá no Revit, ou no caso do ArchiCard, um objeto de EDL, só que eu utilizo programação para poder fazer isso. aqui é um exemplo onde foi definida a caixa de escada, a programação da caixa de escada e as variações que tinham dessa caixa de escada. Então, ela é base, o legal dessa programação é que ela é desenvolvida sem uma base como geometria, diferente daquele vão lá do estádio de futebol da cobertura, porque ali eu tinha que fazer uma programação baseada em uma geometria, aqui eu estou baseando em dados, não é em uma geometria, eu não desenhei em nada. E aí, a partir disso, ele de fato me dá um resultado. O que é legal das programações? Estava falando um pouco na arquitetura e o que isso tem a ver no final com o orçamento, tá? É que são os dados que eu vou imputar em uma tabela. Então, se eu quiser falar a largura dessa escada, o comprimento, a altura, o número de espelhos, etc., eu tenho que definir isso muito bem antes para na hora que for fazer a programação, isso seja reportado em uma tabela. Então, aqui é um exemplo e ele lá no ArchiCAD como ele foi reportado, tá? Então, eu tenho os degraus, nesse caso aqui, eu tenho o vão e o elemento foi definido que seria a morte naquela época. Então, é só mais um exemplo de você poder pegar a informação paramétrica, pegar essa informação paramétrica, definir como geometria e essa geometria se traduzir como elemento construtivo. e aí, nisso, ele sai numa tabela. Pensando nisso, então, o que eu gostaria de ter mostrado aqui que foi o que eu passei, é a parte da parametrização aqui geométrica, nesse caso, e não geométrica, ela está associada aos dados que eu vou reportar e também, ao mesmo tempo, às edições que o projetista vai fazer durante o projeto. O interessante disso é definir quais são os passos e o que eu vou entregar e eu defini aqui um fluxograma como exemplo para poder entender como que isso é conectado ao longo de vida e onde que isso daí encaixa lá no orçamento, tá? Então, vou passar aqui o fluxograma. Então, primeiramente, você tem que ir lá no contrato, que é lá atrás, você vai colocar todas as premissas, não tem a ver com BIM, tem a ver com qual é o tipo de empreendimento, por exemplo, se fosse um residencial, quantos apartamentos que eu vou ter, o tipo de uso daquele residencial. Então, assim, o contrato vai definir os entregáveis, certo? Mas não a nível BIM, tá? Aqui, por enquanto, é um contrato falando de a nível projeto, por exemplo, que foi contratado que é onde eu estou falando no âmbito do BIM 3D. Passando isso, eu vou ter um escopo de trabalho, um escopo do que vai ser entregue em cada fase, em cada entrega, o que que eu preciso ter para... eu conseguir atingir as expectativas do cliente. Depois, nós temos os critérios de medição. Então, assim, antes, tudo bem, eu fui contratado, tenho um escopo de trabalho, eu tenho que definir os critérios de medição para que, quando eu fazer aquela série de perguntas que eu mostrei lá atrás, eu possa definir o meu BIM mandate. Então, lá, esse BIM mandate definido, já sabendo o escopo de trabalho, porque esse escopo, ele pode mudar, assim como o contrato também, dependendo do uso, de repente, é um uso comercial, um uso misto, eu estou fazendo um estádio de futebol, estou fazendo um hospital, cada um tem uma forma do que será entregue. Porém, a construção, ela pode ser única, a forma de quantificar também, parede é igual em todos os projetos, parede é parede, bancada é bancada, e assim por diante. O escopo, ele pode ser atualizado, os critérios de medição, alguns podem ser alterados ou inclusos, feito isso, aí sim, eu começo a fazer o meu projeto 3D, do BIM 3D, então, começar o BIM 3D sem ter um BIM mandate ou critérios de medição, é bem arriscado, porque de repente você vai ter um retrabalho enorme para refazer essas classificações, essas categorias, os elementos, etc, tá? Então, com base nisso, lá na arquitetura, aqui eu dei o exemplo do uso do Revit e o Dynamo, nesse caso, que você poderia usar para programar, no Arquicard, que seria o Grasshopper, aqui, então, um exemplo nesse meu fluxograma, então, se eu pego lá o BIM mandate, eu sei qual, o que eu tenho que entregar para o cliente, tá? Porque para o cliente, no final, aquilo ali é uma planilha, né? Ele pode utilizar, ou ele pode utilizar o IFC, e aí nesse IFC, ele precisa daquelas informações, agora a ferramenta eu usei, aí se torna um problema do projetista, então, eu posso classificar, como eu comentei agora há pouco, com IFC, e quais, agora, associada a parte do software, quando eu for definir, eu defini que eu vou usar o Revit e que eu vou entregar em IFC, eu tenho que saber como eles são, como são reportados esses dados para o IFC, porque senão, como é que ele vai quantificar lá, tá? E aí eu tenho que definir em cada fase de projeto, cada IFC que eu vou entregar em cada fase de projeto, ou dependendo de como for, se for nativo ou não, o que que eu entrego de quantitativo, então, o que que eu acredito, tá? Com base na minha experiência do que eu tenho já presenciado. Os quantitativos, eles podem ser entregues parcialmente, no EV, no AP, no PB, no PE, correspondente a um B-Mandate lá, o nível de detalhe que eu vou entregar a cada fase, isso tem que estar definido lá atrás, porque senão, eles não vão conseguir utilizar essa informação, só que lembrando que o quantitativo, ele pode ser parcialmente desmembrado, ou ele pode ser também refinado ao longo desse processo. E aí, por último, sim, tem a utilização desses dados no sistema do cliente, tá? Então, assim, ah, como que o cliente vai utilizar esses dados? Ele vai subir esses dados através dos quantitativos, pode ser uma memória de cálculo através do próprio Excel, que esses softwares hoje já exportam o Revit e o ArchiCAD com a utilização dos add-ins, mas também eu posso ter softwares como, por exemplo, até o Orsa Fácil, que você interliga diretamente com o sistema com aquela base de dados do cliente, tá? Então, seja qual for essa base de dados, você consegue fazer esse link. O que que acontece? O BIN, ele vai chegar aqui até esse ponto da entrega de quantitativos. O link que vai fazer diretamente com esses softwares de orçamentação, como que eu vou carregar essa informação, aí já tem a ver com o banco de dados do sistema lá do cliente, o que ele utiliza, tá? Então, aí tem que ver com o cliente o que que ele vai utilizar de banco de dados, qual a informação, como que eu vou cadastrar essa informação lá pra ele. Então, aqui eu vou deixar, depois eu vou passar pra Mariana, ela deixa aí o meu contato pra quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, eu posso responder aí por e-mail ou por telefone, se precisar, tem aqui também o celular pra contato, e eu tô aberto aí se alguém tem algumas perguntas pra fazer. Oi, galera, tudo bom? Cheguei. Júlio, eu tô aqui de queijo caído até agora, que eu sou palestra, e acho que muita gente também ficou. um dos melhores comentários da minha opinião foi a Roberta, que falou assim, onde eu começo pra conseguir entender tudo isso que o Júlio falou? Então, eu já falei aqui que você é consultor, então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber mais, pode falar direto com você, né? Eu tenho certeza que você vai ficar mais do que feliz em estar ajudando a galera aí que quer implementar. Mas, agora, eu vou pra algumas perguntas, tá bom? Beleza. Eu vou começar então aqui, que dicas você daria pra quem tá começando agora nessa área de arquitetura com BIM? Bom, primeiramente, o que que eu entendo, tá, assim, pra quem vai começar agora nessa área de BIM, primeiramente, saber se tiver alguma interface com as plataformas, com as ferramentas, acho que já é um primeiro passo, tá? Principalmente falando como arquiteto. Eu não tomaria como verdade nenhum software que vai resolver todas as suas soluções. soluções, tá? Eu sempre fui muito crítico e passo isso pros meus alunos. Não é só o Revit que vai ter a solução pra todos os problemas, não é só o ArchiCard, tá? Então, tem que ter uma opinião bem informada em relação a isso, pra até, inclusive, você ter uma opinião, entender como o software funciona, até pra você ter uma interface e falar, putz, o ArchiCard atende tal coisa que eu faço, mas o Revit não atende. Então, assim, o primeiro passo é a curiosidade, na minha opinião, que eu falo pra todo mundo que tem interesse. A pessoa, ela tem que entender o que ela quer, primeiramente, né? Qual que é a área de segmento dela, acho que isso é o mais importante de tudo, né? Então, se essa pessoa, ela trabalha, por exemplo, com interiores, ou ela trabalha interiores corporativos, ela trabalha com urbanismo, paisagismo, seja qual for a área, arquitetura, aí dentro da arquitetura a gente começa a entrar nos campos residenciais, comercial, seja qual for, primeiro ela tem que entender qual é o nicho e o segmento que ela tá. Então, a partir do momento que ela já sabe qual é o nicho e o segmento que ela tá, ela pode começar a estudar os softwares, aí eu recomendaria os softwares mais usuários de mercado, até por causa de sinergia, procurar funcionários pra ajudar, procurar fóruns, bibliotecas, então, seria interessante, eu acho que nesse primeiro passo, entender as ferramentas, eu acho que esse primeiro processo ajuda, certo? E aí, uma vez que você já tem um conhecimento básico nas ferramentas BIM, tô falando de ferramenta BIM, não ferramentas CAD, aí sim, uma especialização, se aprofundar um pouco mais no assunto, eu acredito que seja um pouco mais vantajoso, né? Então, é que tem muita gente que já quer avançar logo pro BIM, mas grande parte do que envolve o processo BIM tem a ver com outras interfaces, não é só, não é só ferramenta, mas grande parte, por exemplo, eu como arquiteto, tô mais no âmbito que a gente chama de BIM 3D, que é a área de projetos, eu preciso entender mais a ferramenta que é onde eu vou estar mais em contato. Já o cliente que trabalha, que é uma construtora, uma incorporadora, aí de fato não, ela não precisa entender totalmente as ferramentas, mas ela precisa entender o que ela consegue fazer com as entregas dessas ferramentas. Então, acho que o primeiro passo aí seria a curiosidade de fato ter um contato com cada software para ter uma opinião formada até para aquele nicho que ele entrega, se ele tem uma, se é fácil aprender esse software, se eu consigo, qual que é o tempo que eu demoro para entregar os produtos nesse software, então seria mais, acho que eu iria mais nesse caminho aí para quem está começando, acho que o primeiro contato com o software é legal, o segundo contato já seria com outras interfaces, por exemplo, fazer um curso de planejamento, entender um pouco como que faz um planejamento de obra, porque não adianta também você aprender o software, mas não sabe fazer um planejamento de obra. Por exemplo, eu vou falar como arquiteto, uma opinião pessoal nesse caso. O arquiteto, ele tem uma dificuldade, às vezes, de não ter essa noção global, porque às vezes ele não teve muitas experiências de mercado. Então, o BIM, vou falar isso principalmente para mim, assim, o BIM, quando eu comecei, eu percebi que ele começou a exigir muito de construção, então, putz, como é que eu construo uma parede? Como é que eu construo um piso? E isso não tem nada a ver só com o BIM, o BIM só exige isso de você. Então, eu falei, putz, eu vou fazer, sei lá, um curso de mestre de obra, vou fazer um curso de engenharia, vou fazer algum outro curso, porque está me faltando capacidade técnica nessa parte para que eu possa construir. Então, você vê que não é só a ferramenta, mas isso também começa a cobrar um pouco mais sobre o que você sabe de construção. Então, eu faria o seguinte, eu estudaria softwares e estudaria um pouco mais a parte de construção, acho que seria isso. Desculpa, eu caí aqui, voltei. A segunda pergunta seria, como você acha que o fluxo de trabalho BIM otimiza o fluxo de trabalho normal? Certo, é só uma pergunta bem polêmica, na verdade. Pode resumir, pode falar assim, olha, gente. Como que o fluxo de trabalho pode... Faz de novo a pergunta, por favor. Como que o BIM, ele otimiza o fluxo de trabalho normal? Certo. Se a gente for falar só na área de projetos, por que o BIM se dá muito bem na área de projetos? Porque você já tem muitos ganhos potenciais lá na questão de tempo, qualidade de projeto, menos erros em obra, né? Então, você consegue fazer compatibilizações, algo do tipo que... No método tradicional, você até conseguiria mas com mais esforço, né? Agora, na parte de processo de quando você está desenvolvendo isso, é um pouco mais complicado, porque a gente tem o método tradicional, a gente tem os entregáveis no método tradicional, e na verdade, você está fazendo uma adaptação para conseguir entregar isso para o seu cliente, né? Então, eu creio que para você desenvolver a forma que você vai entregar cada produto, você tem de fato destrinchar isso, aí eu uso outras metodologias, eu não consigo responder assim com tanta praticidade, tá? Mas, por exemplo, você saber um pouco sobre o Scrum, que é a metodologia de trabalho enxuto, que você pode definir quais são os entregáveis em cada processo, isso vai te ajudar a fazer uma medição lá na frente, e aí eu defino, por exemplo, se você pega, os próprios arquitetos já sabem disso, quando ele vai entregar no projeto legal, ele já sabe quais são os elementos construtivos que tem que estar representado, por exemplo, numa planta, num corte, numa elevação, ou num anteprojeto, é pegar isso, gente, e definir o seu, começar a definir o seu próprio BIM mandate, ah, mas o cliente não tem o BIM mandate, a construtora não tem BIM mandate, a incorporadora não tem BIM mandate, meu, faz o seu BIM mandate, então faz o que você entende que você entrega hoje, só que define isso como elementos construtivos, é o que eu faria nessa parte desse processo, depois, é uma questão de refinamento e adequação do mercado, porque o mercado ainda está em desenvolvimento dessa parte de entregados. A terceira pergunta é, essa aqui eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou deixar você responder para o pessoal, qual foi o seu principal desafio na sua carreira profissional? O principal desafio? Se você quiser, você pode até falar da parte que não está no currículo, que eu acho que é a melhor parte. É que é assim, gente, o principal desafio nessa parte aí de quando você tem que, quando você entra no BIM é você lidar principalmente com o método que o pessoal já tem trabalhado no mercado, tá? E entender, por exemplo, eu vim da área totalmente de projetos, né? Então, para mim, para uma área de construção, eu começo a ter uma visão um pouco mais global, tá? Então, tenho participado de algumas situações em algumas empresas que eu presto serviço, tá? E, de fato, acho que o maior desafio é você conseguir conectar, acho que esse é o maior desafio que eu estou tendo até agora na minha carreira, que é como que eu conecto a parte de projetos com a parte de construção? Como que eu faço esse ciclo funcionar, né? Como que eu saio do meio teórico para o prático? Acho que esse é um dos maiores desafios que está acontecendo nesse exato momento, que é pegar o projeto e conseguir, de fato, não só capacitar as pessoas, mas também explicar para as pessoas como elas têm que construir e entregar essas informações. Acho que esse é o maior desafio, que é continuar pregando o BIM, que é o que a gente tem feito, e explicar que, meu, o CAD não dá mais na vida de ninguém. Outra pergunta aqui, essa que eu também acho que eu já sei a resposta, é um livro que você recomenda para as pessoas. Puts, um livro? Aí depende do livro. Pode ser fora do BIM, pode ser fora do BIM. Puts. Tá. Tem um que é o Scrum, como fazer o dobro das coisas na metade do tempo. Esse livro é muito bom para quem quer partir um pouco mais para o processo de trabalho. Outros livros muito bons aí, os de BIM, tem bastante, né? Aquele BIM manuais, acho que ele é muito interessante para as pessoas, as cartilhas também. E creio que mais na nossa área seja mais isso. Eu viria mais a parte de processo e a parte de BIM, eu iria pelo... Acho que o BIM manual, ele é a bíblia do BIM, eu falo para todo mundo, do Istma. Acho que ele é... Eu uso ele sempre como consulta, mas acho que seria mais esses dois livros principais falando da construção. Agora, livros focados em processo, produtividade, acho que... Putz, aí que eu vou falar para vocês. Qualquer livro, esses livros de autoajuda, principalmente para âmbito profissional, é muito importante, de persuasão, esses livros de comunicação, eles são muito importantes porque... Ah, mas o BIM tem envolvimento com isso? Não, mas você lida com pessoas o processo o tempo todo. Então, saber como conversar com as pessoas, escutar as pessoas, entender como elas aprendem a fazer projeto, isso é muito importante. Eu acho que eu focaria mais na parte de processos e pessoas, nesse caso, do que livros de software. Software, vocês vão aprender. Lidar com pessoas já é uma arte, é um pouco mais difícil. aqui uma pergunta que chegou pelo Watts, é o seguinte, Júlio, o seu perfil de cliente geralmente chega com um BEP, informações específicas de modelagem, ou você sempre precisa passar pelo processo de educação para poder estruturar os objetivos do cliente em um documento? Ah, são ambos, né? Tem clientes que já chega com um padrão do que ele precisa, esse cliente, eu até abraço ele, porque é difícil ter muitos clientes que já sabem o que eles querem. Aí a gente está falando mais de consultora de grande porte, que já está trabalhando com o BIM faz tempo. Mas geralmente, você tem que ter até uma coisa que eu acabei desenvolvendo com o tempo, que é um check-up BIM. Você tem que entender, fazer um levantamento de todas as necessidades do cliente, né? Perguntar o que ele entrega, como ele usa o próprio produto 2D do arquiteto e do engenheiro. Então, a partir daquele produto 2D, eu consigo já imaginar o que ele vai precisar em cada fase e aí eu faço uma proposta para ele de ou um outro BIM mandate ou, de fato, eu trabalho em cima do BIM mandate dele onde eu vou ter que me adequar, na verdade. Aí eu tenho que usar o Grasshopper ou o Dynamo para poder conseguir dar aquelas informações que o software não dá. Entendi. Tem mais algumas perguntas que chegaram aqui, mas como são muitas, e agora a gente já tem a palestra do Antônio, eu vou encerrar por aqui e vou encerrar agradecendo. Júlio, muito obrigada pela sua presença, por ter estado aqui com a gente na sexta, eu sei como a sua agenda é super corrida aí. Então, muito obrigada, muito obrigada a todos vocês que também acompanharam a palestra do Júlio. Se vocês continuarem com alguma dúvida, vocês podem mandar direto para o Júlio. Júlio, você compartilha o seu contato aqui na tela, né? Isso, isso. Eu vou deixar, depois eu passo para você, se alguém pedir o contato, eu passo diretamente, mas o pessoal, eu creio que ele já tem acesso direto também aqui, o pessoal do Ouro, aí tem acesso aos vídeos também, né? Isso, tem sim. Então, combinado. Galera, é o seguinte, a gente agora vai ter a palestra do Antônio, do Orça Pácio. O Gui agora vai continuar como host de vocês. então, vou chamar o Gui. Gui, chega aí. e aí Obrigado.